...seu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Agora atenção para o hino do Uruguai. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local. A bola está em jogo. Abriu o jogo pela ponta. Ele é muito habilidoso, hein? Eu gostei. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Opa! Mal o jogo começou. Ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda. Mas convencer é uma outra história, né? Fez o lançamento para frente. E o time perde a bola no ataque. Agora a bola dele. Davis. Vem o passe. Jogou, subiu alto e colocou de cabeça. Ele é muito oportunista. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Está aberto o placar. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Procurou alguém ali na frente. Jogou na área. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Metida de bola por cima. E o time parte em contra-ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Davis. A metida de bola. Chegou. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Jogou a bola lá para frente. Nandes. Olhou e cortou essa bola. Mandou a bola para o ataque. Falverde. Meteu um bico nela. Lá para frente. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O ataque fez a diferença na frente. Mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho. E justificando a vitória. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. E começaram os 45 minutos finais. Até agora, só um gol no jogo. A batida. Terminou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um last time de regula. A bola chegou e bateu. Está assim que se passa. Jogou na frente para ver o que dá. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Por cima, subiu. Defendeu bem o goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Recebeu em boa posição. Tentou o passe. Vem a batida. Ele estava na cara do gol e perdeu. Que fase. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. E ele perdeu o domínio da bola. A bola está vindo. Suárez. Acertou na trave. E é escanteio. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Como diria o grande e modesto filósofo. Só marca quem ataca. Mentira. Nesse caso, eu fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurano? Olha, Milton. Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado. Mas agora lembrei que eu já falei. Então eu não vou falar. Não. Essa era para fazer 2x0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Tentou a bola enfiada. Mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Falverde. Chegou na marcação e recuperou a bola. Passe pelo alto. Saiu a bola. O Uruguai colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. A batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Meteu a bola ali na ponta. Passou muito bem. Subiu e meteu a cabeça na bola. E chegamos, meus amigos, ao final do jogo. Nos últimos segundos, a grande chance do empate aconteceu. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, está ótimo. Podia ser melhor, claro. Mas, por enquanto, está bom demais. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto